Eu não sei o que ela viu em mim, mas essa mina é maluca Chega a noite no final do baile, grita meu nome na rua Me chamando pra fuder, querendo aventura Novinha, então me mamo, hoje ninguém te segura Ela mamou, o fufuri na rua Novinha, então me mamo, me mamo, me mamo, me mamo, me mamo, me mamo Me mamo, me mamo, me mamo, me mamo, me mamo, me mamo, me mamo Hoje a noite é sua, novinha, então me mamo Se ninguém te segura, novinha, então me mamo Me mamo, me mamo, me mamo, me mamo Me mamo